TV em tempo, feliz 2015. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Dois incêndios foram registrados essa madrugada, um deles em uma casa no Presidente Vargas, zona centro-sul da capital. O outro foi criminoso em um mercadinho da zona norte. O vídeo feito por um vizinho mostra o momento do incêndio e a tentativa dos moradores para apagar as chamas. O fogo começou por volta das duas horas da madrugada, no Presidente Vargas, zona centro-sul. O corpo de bombeiro só chegou uma hora depois. Quando eu cheguei, já tinha o chamado bombeiro, só que o bombeiro custou demais, entendeu? Custou demais e quando o bombeiro chegou, aí dá demora tanto que estava quando o bombeiro chegou uma viatura que não tinha água. Tivemos que esperar outra viatura chegar, aí não tinha mais como fazer nada. Aí pegou fogo na minha casa toda. Segundo o corpo de bombeiros, o fogo começou por causa de um superaquecimento do ar-condicionado neste quarto. Somente o seu Raimundo, de 69 anos, estava em casa. Quando ele percebeu o fogo, rapidamente saiu e pediu ajuda. Quando eu me acordei, aquele barulho, eu digo, para de bater aí, pensei que alguém estava batendo com o Marcelo. Quando eu prestei atenção, o fogo estava no pé, no início da parede, no PVC, pegando fogo, aquilo bem devagar. Aí eu corro para a rua, pedindo socorro, mas já foi tarde. Em meio aos destroços, era possível identificar o que foi queimado. Todos os móveis foram perdidos. Outro incêndio, também essa madrugada, destruiu parte de um mercadinho no mutirão Zona Norte. O comércio foi arrombado e os bandidos, além de levar mercadorias, ainda atiaram fogo no que sobrou. 80% dos produtos foram perdidos. O comerciante ainda não calculou os prejuízos e deve denunciar o caso à polícia. O mercadinho já foi alvo de bandidos outras vezes. Um detento foi encontrado morto no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. O repórter Fred Rocha tem mais informações. Olá, Amaral. Glaucio Roberto Benjamin Ribeiro, de 36 anos, foi encontrado morto dentro da cela por outros detentos. Segundo a polícia, no corpo não há indícios de violência, mas o inquérito será aberto para investigar as causas da morte. Glaucio foi preso no dia 12 deste mês pelo crime de roubo a motocicletas e estava detido à espera de julgamento. Segundo o site do Tribunal de Justiça do Amazonas, Glaucio respondia também pelo crime de tráfico de drogas cometido no ano de 2010. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Hoje a Prefeitura inaugurou a ponte que dá acesso direto entre a Ponta Negra e a Avenida do Turismo. A obra deve melhorar o trânsito na área, principalmente durante a realização de eventos. 55 metros de ponte e a solução para um problema antigo. Agora moradores da Ponta Negra vão ter acesso permanente à Avenida do Turismo, mesmo durante a realização de grandes eventos. Nós temos duas situações de tráfego. Uma é a do cotidiano. Em dias normais, a ponte funciona em mão dupla, as pessoas podem entrar e sair na Ponta Negra via Itapuranga, via Avenida Tales Loureiro. Nos dias de evento, então, a entrada é pela Ponta Negra, pelo normal e a saída por aqui fica a mão única. A ponte ainda deve servir como alternativa aos ciclistas que usam a área para a prática de esportes. Além disso, a obra conta com iluminação de LED, um investimento de quase 4 milhões de reais. Isso aqui serve para quem mora na Ponta Negra, é claro, e serve muito para quem mora fora da Ponta Negra, que vem aqui nos fins de semana, nos feriados, nos grandes festejos. E aquela única saída, ela trazia até perigos para a segurança. E ela também engasgava demasiadamente o trânsito. Eu tenho a expectativa de que isso melhore bastante com essa segunda saída, que dá várias opções. E abre hipóteses de se ir para o centro, de se ir para o aeroporto, de se voltar para a Ponta Negra. A ponte homenageia Otávio Beleza da Câmara, político e amigo do prefeito de Manaus. As ruas nas proximidades já estão sinalizadas para orientar os motoristas no novo trajeto. Veja depois do intervalo, o monumento histórico do centro de Manaus se transforma em banheiro público para moradores de rua. E ainda, a movimentação nos balneários de Manaus neste sábado. A gente volta em instantes. Tchau. 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 Obrigado.